Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassageseaereis.com.br Nesse domingão, dia 15 de agosto de 2021, eu venho aqui como sempre te passar as melhores ofertas de passagens pra você Hoje temos um pacote de viagem com preço excelente, a partir de R$ 1.299,00, que é um pacote pra Santiago, pessoal Com o passeio que é Vale Nevado, completo, pra você esquiar, é fantástico Esse aqui é um dos melhores pacotes que eu já vi da Hub e vale muito a pena Fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar todas as informações desse pacote, que é o melhor do dia E também outros pacotes que estão com preço legal pra você viajar no dia de hoje, beleza? Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassageseaereis.com.br E ainda se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real, em carne e osso Te passando essas melhores bagatelas, pra você viajar sempre mais barato e com conforto, tá? Além disso, eu também tenho um curso completo de milhas aéreas, que é o milheiro profissional Olha aí, milheiroprofissional.com.br Esse é um curso completo, um curso que eu fiz com muito carinho, pra você aprender tudo sobre milhas aéreas, tá? É muito interessante você aprender sobre milhas aéreas, porque milhas aéreas é o grande futuro, tá? Se você tem milhas aéreas, você troca por passagens aéreas, troca por pacotes, troca por viagens, tá? Tudo de graça O curso tem um preço muito barato, é um preço acessível, qualquer um pode comprar E eu acho que vale muito, mas muito a pena você ter esse tipo de conhecimento, né? É o segundo link na descrição do YouTube, você já pode comprar o curso e ver as aulas, tá? Já tem vários módulos disponíveis, várias aulas pra você começar a ver, tá bom? Bom, dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site, que é o descontopassagensaéreas.com.br É nesse site que eu coloco em tempo real todas essas bagatelas, todas essas promoções, pacote de viagem e muito mais pra vocês Hoje a gente vai falar sobre esse pacote de viagem de Santiago É só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube que vai cair exatamente nessa página Onde eu já coloquei tudo mastigadinho pra você Vamos lá, pessoal? Com certeza esse é o melhor pacote de viagem encontrado no dia de hoje Além de Santiago aí, é só você clicar aí que você vai cair na página da Hub Hub que é extremamente confiável Eu só compro meus pacotes de viagem aqui na Hub, nunca tive problema, tá? E eu recomendo aí de fato pra você comprar, tá? Que valha a pena sim, tá? Você não vai achar É impossível fazer uma viagem manualmente, tá? Pra esses lugares, principalmente quando você for viajar internacionalmente Nesse preço aqui, é impossível você achar um preço tão bom, tá? Então, por isso que eu recomendo sim você ir de pacote de viagem, tá? Além disso, nós temos o pacote que tá valendo a pena hoje pra Salvador, certo? São quatro diárias, R$399, esses preços são por pessoa, tá? Então, se você for viajar com um parceiro, com seu companheiro, você vai pagar dois pacotes, ok? Temos o pacote João Pessoa, João Pessoa é maravilhoso, todo ano eu vou pra lá Não tem erro, R$649, são seis diárias Esse aí, na minha opinião, é o melhor pacote nacional E por último, eu vou deixar aqui o pacote Aruba Aruba que é fantástico, internacionalmente é o pacote mais bacana Já fui pra Aruba também, eu amo Aruba Não tem lugar tão legal pra você conhecer como Aruba Aruba é Caribe É coisa de outro lugar, é loucura esse lugar aqui Vou até mostrar umas fotos pra você, pra você ver que eu não tô mentindo Vou clicar aqui, você vai cair na Hub, tá? A Hub é extremamente confiável, 99% do pessoal tá comprando a Hub mesmo, tá? Você quer comprar pacote de viagem? Pode comprar onde você quiser, tá? Eu não sou patrocinado pela Hub Mas eu indico você comprar num lugar que seja grande Uma empresa grande, não vai comprar pacote de viagem, pelo amor de Deus Não compre pacote de viagem em empresas pequenas, em agências pequenas Você pode tomar calote Compre em agências grandes que já tá acostumada a fazer esse tipo de coisa Que não tem erro, tá? Olha só essa imagem aqui Olha a Aruba como é que é maravilhosa, né? Eu gosto muito Sempre viajo pra lá quando eu posso, tá? E é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Você vai ficando aí com as imagens maravilhosas de Aruba Que realmente não tem erro Ou viagenzinha maravilhosa, viu? Muito obrigado por tudo Um forte abraço pra você Um domingo maravilhoso E a gente se vê amanhã, combinado? Até mais! Tchau! 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 Tchau!